Uma receta bem, bem francesa. Vai ser um carré costel de cordeiro, marinado em muitas ervas. Por isso que a gente estava no jardim colhendo as ervas. E com um legume, um legume meio agredoso no mel e no vinagre. Então o primeiro passo vai ser a gente preparar as ervas aromáticas para marinar o cordeiro. Sabe o que é isso? Alecrim. Esse aqui? Não sei. Tomilho. Isso? Não. Louro, folhas de louro. Ok, isso aqui eu vou jogar agora na minha frigideira bem quente. Olha. Vamos colocar junto alho dentro de mousse. Só um pouquinho, só para dar um gostinho. E agora enfia muito azeite aqui dentro. Muito. Pode ir, pode ir. Abaixa o fogo. Vai lá. Pode botar a garrafa toda. Pronto. Agora eu vou botar as minhas ervas, que eu chamo de ervas frescas. Mangerecon, salsa, estragon, salvia. Pronto. O fogo, como você viu, está desligado. Então a erva só vai dar agora, essa erva verde bem fresquinha, só vai dar o cheiro. E vamos marinar o cordeiro dentro desse azeite de ervas. Esse cordeiro eu vou dar os cortes bem fininhos, só na gordura, assim, tá? Para os temperos entrar bem. Não pode cortar a carne, tá? Agora vamos temperar com... Sal. Sal. Pimenta, sempre pimenta do moinho. Vamos colocar agora essas ervas todas que a gente fez. Em cima disso. Agora vamos preparar o acompanhamento desse cordeiro. Agora eu fiquei em dúvida se usar berinjel, porque é francês e você quer fazer uma receta francês, ou se usar um produto que você está vendo aqui, sabe o que é isso? Não. Isso é um produto bem brasileiro que se chama gilor. Berinjel, gilor. Você decide. Gilor? Uhum. Primeiro passo, o caldo. Minato de vinho tinto, pode botar água. Mel. Isso vai dar o tom doce. Dentro de alho, na casca. Alecrim. Louro. Itomil. Pimenta blanca em grão, que eu vou quebrar. Para liberar também o sabor da pimenta. A gente vai ferver isso. E vamos cortar o gilor. Vou cortar as duas pontes. E cortar ele em fatia de mais ou menos meio centímetro. Nesse gilor agora, eu vou botar só um pouquinho de sal. Isso ajuda a retirar um pouco esse amargor que ele tem. A frigideira está quente. Vamos colocar o gilor agora. Para tostar. Agora vamos deixar tostar o outro lado. Está vendo que ele está começando a ficar macio. Maravilha. Deixa ferver. E vamos deixar... Guardar isso num tabuleiro. Lindo. Até usar. Vamos fazer o cordeiro? Vamos. Vou dar uma selada. Primeiro lado da pele. Um barudinho. Uma ponta mal é 12 minutos. É bom você calcular esse tempo certinho a partir do momento que você vai colocar no fronteiro. Atenção. 12 minutos. Timer. Quando der 12 minutos, você faz... Tá bom. Durante esses 12 minutos, vamos fazer rapidinho um molinho para colocar. Um molho bem francês. Se chama pesto. Esse pesto que eu vou fazer é um pouco diferente porque eu vou usar o que eu fiz agora. Aham. Quer dizer, obviamente, essas ervas duras não dão, né? Mas as ervas molinhas dão. Vou botar isso aqui dentro. O alho sem a casca. Vou botar esse azeite aqui dentro. Tomate sec. Ok. Tá pronto. Vou botar raspa do oivão. Legal. Não é? Isso vai dar um gosto bom. Se é bom, com cordeira vai muito bem. Um suquinho só. Três gotinhas. E pronto. Vamos tirar isso aqui do forno, então. Cuidado. Isso aqui o Batista vai fazer para você, tá? Tá. Vamos retirar da frigideira. Segura o osso com a mão. Corta a primeira fatia para ficar bonito. Aí você vai no primeiro osso aqui. Passou um, vai colando a tua faca no segundo. E vai seguindo. Vai apertando. Ok? Você vê que é uma costela bem largona, bem bonita. Bota aqui. Aí vou pular esse osso aqui e eu vou aqui. Vai fazer ela bem largo. Mesma coisa. Dois. Aqui, para agar a mesma largura, vou na segunda costela. Três. Aqui, pula um. Uau, dá vantagem de comer isso aqui. E aí corta um pouco. A ponto. Um. Dois. Três. Vamos botar um pouquinho de escaldo. Um pouquinho, porque ele é bem forte, tá? Alguma dúvida? As minhas costelas de cordeira, que a gente pode... Assim, eu vou botar um com duas, um com um. Que assim você faz. Isso aqui, ó. Bota um dentro da outra. Que lindo. O nosso molho pesto. Que tá aí. Dá uma misturada. Isso é forte, tá? Então não precisa exagerar na dose. Uma bela folha de manjericão. Pada em verdinho. Pronto! Gostou? Hum hum. Bon appétit. Gente. Uau! Muito bom. Bom, hein?